Agora a gente só precisa fazer funcionar, vem na aba commands, abre um espaço para você colocar o seu código A gente precisa de uma função para quando a gente apertar um botão, o nosso Gohan ir para o StateDef 200 O que a gente faz? A gente coloca a função o que? ChangeState de novo, deixa o trigger 1, tira esses de baixo A gente quer que quando a gente aperte um botão, o Gohan vai para o StateDef 200, então já deixa 200 O nosso Gohan vai poder se defender, pular e agachar, vou fazer outras coisas quando a gente estiver batendo Vou deixar, não, deixa o control 0, ou você só apaga Agora uma condição, o que a gente tem que fazer para entrar no StateDef 200? Command igual a x, esse é um código que basicamente representa, caso eu aperte o comando x, significa que esse argumento vai ser verdadeiro E se esse argumento for verdadeiro, essa função vai funcionar e o nosso Gohan vai para o StateDef 200 Agora vamos testar no jogo para ver se funciona Pronto, funciona Claro que ele atravessa o inimigo, já que a gente ainda não programou nenhum código para fazer o inimigo receber dano Além de que, a gente consegue dar esse soco muito rápido A gente nem precisa esperar o Gohan terminar de dar o golpe, que ele já consegue dar um trilhão de socos aqui Agora a gente precisa fazer o seguinte, impor mais algumas condições para apertar o botão x e ir para o nosso StateDef 200 Abre um espaço e escreve Trigger All Trigger All é o que? É uma condição que está acima do Trigger 1 Ou seja, o Mugen, ele só vai ler o Trigger 1 se o Trigger All for verdadeiro Vamos colocar o seguinte Ctrl Ctrl igual a 1, o que isso significa? Se o nosso Gohan, ele puder se mexer, pular, agachar e tal Aí sim, ele vai ler o Trigger 1 E aí a gente pode apertar o botão x e dar o soco Pronto, agora a gente já não consegue dar mais um monte de socos A gente só consegue bater quando a gente volta a se mexer Porque no nosso StateDef 200, o nosso Ctrl está 0 E aqui, ele só permite apertar x se o nosso Ctrl for 1 Só que se a gente pular e tentar bater O nosso soco também funciona e a gente acaba ficando bugado Então a gente precisa impor mais uma nova condição Qual a condição? Caso estejamos no chão Você pode abrir um espaço e colocar outro Trigger All Ou você pode colocar a nossa próxima condição aqui mesmo Nessa mesma linha Para poupar espaço O que a gente faz? Segura o Shift e aperta o 7 Você pode apertar uma vez ou duas Você que escolhe Agora, aqui na frente Você vai colocar a sua próxima condição Mas o que exatamente este símbolo significa? Caso este argumento seja verdadeiro E o nosso próximo argumento também seja verdadeiro Aí sim, ele vai checar o Trigger 1 E aí a gente vai poder dar o golpe Vamos impor duas condições Caso a gente possa se mexer E caso a gente esteja no chão A gente vai botar StateType igual S O que é esse StateType? StateType é basicamente em que tipo de State o seu personagem precisa estar Para esse argumento ser verdadeiro Ele precisa estar em um State em que ele está Stand no chão Ou quando ele está no ar Ou quando ele está C, que é Crouch Que ele está agachado Eu vou botar S Se o nosso personagem estiver no chão E Se a gente pudesse mexer A gente vai checar se está apertando o botão X E aí a gente vai poder ir para o nosso State Def 200 Pronto Agora funciona direitinho Só consigo bater quando eu posso me mexer E eu não consigo mais bater no ar Você pode usar essa mesma lógica Para criar outros tipos de golpe Por exemplo, eu vou botar organizado aqui um nomezinho Golpe fraco normal Agora eu vou copiar isso com lá embaixo Eu vou mudar o meu tipo de State Eu vou botar A só para quando eu estiver no ar E agora eu vou colocar Só que é o seguinte Eu vou mudar o meu State para 600 Só quando eu puder me mexer Enquanto eu estiver no ar E quando eu apertar X Eu vou para o State Def 600 O State Def 600 existe? Ele não existe Então eu vou criar a animação e o State aqui para vocês verem Lembrando que em alguns momentos Vocês podem se deparar com algumas animações na posição errada Por exemplo, essa daqui Por exemplo, essa, essa daqui e essa O que a gente faz? Você não muda a posição desse frame Na aba de animações Você tem que fazer isso na aba de sprites Por que? Digamos que eu queira mudar a posição e ajusto para cá Eu vou ajustar aqui certinho Ou o mais certo que eu conseguir Beleza, ficou assim Aí depois eu quero criar uma outra animação Com esses mesmos frames Eu crio uma nova animação E quando eu for botar os frames Eles vão estar mais uma vez na posição errada E eu vou ter que ajustar eles de novo Então o que a gente faz? Você vem aqui na aba de sprites E muda a posição do seu frame por aqui Aí você deixa certinho E quando você ir na sua aba de animações O frame ele vai estar certo O frame vai estar na posição certa E se eu criar uma nova animação E tentar adicionar esse sprite aqui Ele vai estar de novo na posição certa Ele não vai estar na posição errada Agora eu faço isso com os outros frames também Você pode marcar a caixinha Onion Skin Pra facilitar E aí ele vai destacar embaixo O frame do qual você ativou o Onion Skin E você só ajusta os outros frames baseado nisso Aí pra desativar você desmarca a caixinha E pronto Tá aqui os outros sprites Estão numa posição melhor Pronto, já tem a animação Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou copiar o meu State Def 200 E vou colar como State Def 600 Pronto, eu botei ele em um outro lugar Eu botei ele em cima do State Def 610 E embaixo do 501 Só por uma questão de organização mesmo Vou mudar o número do State Def Número da animação E aqui é importante Já que esse é um ataque no ar Eu vou botar Physics como A Significa que ele vai cair conforme a gravidade Move Type Deixa no A também Que significa que ele tá atacando O Type Eu não boto S Eu boto A Porque significa que o meu O meu personagem Ele tá no ar Ele não tá no S Que é Stand no chão E nem C Que ele tá agachado Ele tá no ar Vel 7 Eu quero ir um pouco pra frente Quando eu estiver no ar? Não Eu posso excluir isso aqui Ele vai simplesmente continuar caindo Conforme a força da gravidade Agora a última coisa É o Change State Já que quando eu terminar o meu ataque Eu vou voltar pra posição inicial No caso Eu não vou voltar pro State Def 0 Que é ele e o Gohan parado no chão Eu vou voltar pro State Def 50 Que é o Gohan Ele caindo normalmente Agora eu já tenho o State Já tenho a animação E já tá configurado no CMD aqui Agora eu vou botar pra testar E tem o meu golpe no ar Tá meio tosco? Tá meio estranho sim Mas Agora ele aparece Ele funciona do jeito que eu quero Beleza Agora tá na hora de fazer o inimigo levar dano A função pra você fazer o inimigo receber dano É a função Hit Def Ela tem vários parâmetros pra gente ajustar Mas eu não vou usar todos eles não Eu vou excluir alguns aqui E vou deixar só os importantes pra gente Pra esse tutorial Beleza Por enquanto eu vou usar Esses parâmetros aqui Que eu deixei separado Eu vou explicar essas aqui A primeira é a condição que você precisa atender Pra fazer a Hit Def funcionar Pra você dar dano no inimigo Que condição a gente precisa Eu vou botar a condição Exclamação Move Contact Significa o seguinte Se a minha Hit Box vermelha Não entrou em contato Com a Collision Box azul do inimigo Aí eu consigo dar dano nele Aí essa Hit Def vai funcionar E depois que você acerta Esse golpe Do exclamação Move Contact Não acontece outro Hit O personagem Ele não vai bater mais de uma vez Então se você pretende fazer Com que o seu personagem Bata mais de uma vez Em um State Def Aí a gente tem que usar outro método O ATTR Ele tem alguns valores aqui O primeiro que é os valores Antes da vírgula Que é S A E C Tipo o Type Do seu State Def Ele tá perguntando O seu ataque Ele tá vindo de você Estando Stand Parado A No ar Ou C Agachado Eu vou botar S Que eu tô Eu tô parado Dando golpe E agora tem outros 3 valores Agora aqui tem duas letras Que você tem que botar E primeiro É Agora nos valores A direita Se o seu ataque Ele é um ataque normal Um especial Ou um Hiper Um Hiper é tipo um ataque muito forte Um Ultimate Como você quiser chamar Agora a última letrinha Que você tem que botar Ele tá perguntando Se o seu ataque Ele é um ataque normal Que é a letra A Ou se ele é T Que ele é um arremesso Ou se ele é P Que ele é um projétil Eu vou botar A Que é só um ataque normal Hit Flag Ele significa em que momentos Você pode acertar o seu inimigo Se eu botar M Significa que eu posso acertar O meu inimigo Com ele agachado E de pé Se eu botar A Significa que eu posso acertar O meu inimigo Enquanto ele estiver no ar Se eu botar F Significa se eu posso acertar O meu inimigo Enquanto ele estiver caindo no ar Ele receber um golpe E tá caindo D É se eu posso acertar O meu inimigo Enquanto ele estiver caindo no chão Eu posso botar Todos os quatro juntos Ou posso botar Só alguns Guard Flag É em que momentos O meu inimigo Pode defender o meu golpe Agora aqui tem os mesmos valores De cima Se o meu inimigo pode defender Quando ele tá agachado Ou de pé Ou quando ele tá no ar Eu vou botar os dois Deixa em M.A Damage É quanto dano O seu inimigo vai receber Os valores da esquerda É quanto dano O seu inimigo recebe Se ele não defender A direita É se o seu inimigo defender Ele recebe quanto de dano Pause time Quando você acerta um golpe No inimigo Geralmente tem um efeito de impacto Ou seja Você e o seu inimigo Eles ficam parados por um tempo Pra dar um efeito Pra dar a impressão Que o seu golpe Ele saiu mais forte A esquerda É quanto tempo Você vai ficar parado Após acertar o golpe E a direita É quanto tempo O inimigo vai ficar parado Após acertar o golpe Esses dois valores São o mesmo Pra caso o inimigo Defenda ou não Anime type É que tipo de animação De dano O seu inimigo vai fazer Quando ele receber esse golpe Se você não sabe Quais animações de dano Tem o personagem Você dá uma olhadinha Aqui No final tá escrito light Significa que Essa é a animação Quando ele recebe um golpe fraco Aqui tá escrito hard É a animação que ele faz Quando ele recebe um golpe forte E tem o médium Que é um golpe Nem tão forte E nem tão fraco Então aqui No anime type Você só tem três opções Light Medium E hard Como eu quero que o meu inimigo Ele receba um golpe fraco Eu vou botar light Air anime type É a mesma coisa que o anime type Só que se o inimigo Receber um golpe no ar Spark no É basicamente a hit spark É tipo O efeito de partícula Que vai aparecer no inimigo Quando ele receber o golpe Guard spark no É o efeito de defesa Que vai aparecer Caso o inimigo defenda o golpe E spark X e Y É a posição Que esses efeitos vão aparecer Agora aqui Eu separei duas animações A animação de hit spark E a animação de guard spark Eu vou botar elas no personagem Só pra vocês verem como fica Aqui é o número da animação Da minha sprite de hit spark A animação Tem o número de 7.010 A guard hit spark Tem o número de 7.000 Agora spark X e Y É a posição em que Esses efeitos vão aparecer Em relação Ao eixo central Do inimigo Por exemplo Esse aqui Ele é o centro Do meu gohan Se eu pensasse Que esse efeito Vai aparecer em relação A minha posição Eu colocaria aqui O X Ele é igual a 60 E o Y Seria igual a Menos 40 Ou menos 50 Por aí Mas como eu tô pensando Que o meu efeito Vai aparecer em relação A posição do inimigo Eu não preciso mexer o X O X deixa no 0 Ele vai aparecer Na posição 0 do inimigo Vai aparecer bem no meio dele Mas eu só preciso mudar a altura O efeito vai aparecer Na altura do peito Então Eu deixo Mudo só o valor do Y E deixo o menos 50 Agora com ele defendendo Aqui vocês não conseguem ver direito O Gohan defendendo Parece que ele tá recebendo golpe Mas é que esse Gohan Ele ainda não tem Ele ainda não tá com a animação De defesa pronta Hit Sound Que som vai se fazer Quando o inimigo receber o golpe E Guard Sound Que som vai se fazer Quando o inimigo defender o golpe Aqui eu já tenho Alguns sons separados Eu vou adicionar Esse som como golpe E esse aqui como defesa O meu som de golpe Vai ser o som do grupo 5 De índice 1 O meu som de defesa Vai ser o do grupo 5 De índice 3 E também não pode esquecer De aqui colocar a letrinha S Pronto Aqui a gente já consegue ouvir o som Agora descendo aqui um pouquinho A gente tem os parâmetros Ground Velocity E Air Velocity O que isso significa? Enquanto estiver no chão Ou enquanto estiver no ar Pra qual direção o inimigo vai voar? Aqui nos valores à esquerda É o eixo X E a direita é o eixo Y Então você consegue Escolher a velocidade Pra qual o inimigo vai ir Pra direita ou pra esquerda Ou pra cima ou pra baixo No eixo X Se você quer que o inimigo Vai pra trás Você coloca valores negativos Se você quer que o inimigo Se aproxime de você Você coloca um valor positivo No eixo Y Você escolhe se você quer Que o inimigo vá pra cima ou pra baixo Se você quiser que ele vá pra cima Você coloca um valor negativo Agora se você quiser que ele desça Você coloca um valor positivo Air Velocity Eu vou deixar os X igual Agora o Y Eu vou deixar menos 1 Ele vai um pouquinho pra cima Caso eu acerte o inimigo no ar O parâmetro Fall Ele tá perguntando Se você quer que o seu inimigo Ele caia no chão Quando você acerte esse golpe Como esse é um golpe fraco Eu vou botar que não Vou deixar 0 Se você quiser que ele caia Você deixa o valor 1 Eu vou deixar menos 10 Nos valores de X Só pra... Só pra gente ver melhor O inimigo indo pra trás Pronto Aqui já dá pra perceber Agora se eu acertar ele no ar O inimigo vai Um pouquinho pra cima E bastante pra trás Agora Ground Slide Time Ele representa Por quanto tempo O nosso inimigo Ele vai ficar deslizando Pra trás Por exemplo Quando eu acerto um golpe Nele no chão Ground Hit Time Ele é basicamente Por quanto tempo O inimigo vai ficar stunado Ou seja Por quanto tempo Ele vai ficar naquela pose De que recebeu dano Air Hit Time É a mesma coisa Só que no ar Aqui o Hit Time Ele tá no 100 Envy Shake Ele tem 3 partes Tem o Time Tem o Ampli E tem o Freco Ele tem Tempo Amplitude E Frequência O que essas 3 coisas Significa Aqui o Time É por quanto tempo A tela vai ficar tremendo Envy Shake Amplitude Ele basicamente Significa Até onde vai se estender Esse trim leak De tela Ele vai bastante Pra cima Ele vai bastante Pra baixo Até onde isso vai Se eu botar Menos 4 A minha tela Ela vai tremer Até Até uma certa altura Agora se eu botar Menos 10 A minha tela vai tremer Muito pra cima E pra baixo Só pra mostrar pra vocês Como funciona O parâmetro Amplitude Eu deixei o Time No 20 E o Frequência No 10 Mas vamos focar aqui Se eu deixar O Amplitude No menos 10 A tela vai tremer Até um certo valor Pra cima Agora se eu deixar Ela no menos 20 Ela vai tremer Ainda mais Pra cima Agora qual que é a diferença Se eu botar Valores negativos Ou positivos No Amplitude Se eu botar Um valor negativo A minha tela Ela vai começar A tremer de baixo E vai ir pra cima Agora se eu botar Um valor positivo A minha tela Ela vai começar A tremer de cima E vai descer pra baixo Aqui É com O Amplitude Estando no 20 positivo Agora O último parâmetro Que é o Frequência É Qual é a velocidade Com a qual a minha tela Vai tremer Se eu deixar no 10 Vai ter aquele resultado Que vocês viram antes Se eu deixar no 50 Vai dar isso aí Você pode apagar O Frequência E o Amplitude Se você quiser Ou você deixa Esses valores mais fracos Eu vou apagar E vou mostrar pra vocês Como fica sem essas duas coisas O efeito de tremer tela Não fica ruim Fica razoável Pronto Agora a gente tem a impressão Que o nosso golpe Ele é mais forte Do que ele devia ser Mas eu só deixei assim Pra mostrar de exemplo Pra vocês Então é isso Se vocês quiserem Adicionar outros golpes No ar Agachado Ou um golpe especial Você utiliza A função HitDef E faz do seu jeito Então é isso O tutorial chegou ao fim Obrigado por assistir até aqui Valeu e falou Obrigado por assistir até aqui